A Praça da Bíblia, no centro de Nanuque, foi palco do Saúde na Praça. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo chamar a atenção da população para os cuidados básicos com a saúde, fazendo a prevenção com exames simples e rotineiros. É isso que a gente gosta de fazer, promoção à saúde. Tem muito tempo que eu venho falando com vocês que a gente ia começar os eventos de promoção à saúde. Nós temos que levar as pessoas a conhecerem o real importância das atividades físicas, da alimentação saudável, levar vacina para as pessoas. E estar na praça é um sentimento que nós, na saúde, estamos sentindo muita falta. Cuidar de UTI, cuidar de hospital, tudo isso é importante, mas não resolve o problema da saúde da população. Essa promoção à saúde que nós estamos fazendo aqui hoje é um evento que nós queremos fazer muitas vezes. Queremos fazer em todas as praças da cidade, levar na zona rural, levar em cada ponto do município o trabalho que a gente faz no dia a dia dentro dos nossos serviços de saúde. É um prazer estar aqui na Praça da Bíblia hoje. A ação ofereceu à população que passou pela praça diversos serviços gratuitos e importantes para a prevenção de doenças e na melhora da qualidade de vida. Exames, dicas de alimentação, atendimento fisioterápico e vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. A gente está aqui comemorando o Dia Nacional da Saúde. Era para ter feito semana passada, mas o tempo não deixou. A gente trouxe nossas ações da atenção básica, do NASF, para ter mais acesso à população, para atender o pessoal que está trabalhando e não conseguiu ir durante o dia também. Hoje a gente tem aqui vacina de influenza, que é a comum vacina da gripe. A gente trouxe também vacina de Covid para fazer a primeira e segunda dose. Estamos com dois fisioterapeutas fazendo quiropraxia. A gente tem também avaliação de biopedância com o nutricionista Rubim também, orientação em saúde, aferição de pressão, orientação sobre vacinas atrasadas. Então, o nosso objetivo aqui é levar cada vez mais saúde para a nossa população. Na ocasião, foi anunciada a chegada de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 no município de Nanuque. Ações de saúde fundamentais para a população de Nanuque. Então, você que poderá vir aqui à Praça da Bíblia, e aqui nós teremos várias ações desenvolvidas pelo PSF e pelo NASF também. E a novidade é que nós estamos com a vacina contra a gripe, a influenza. Então, para aqueles que não tomaram ainda a vacina contra a gripe, poderão vir à Praça da Bíblia. Pessoas acima de seis meses. Já foi liberada agora a vacina para toda a população acima de seis meses que não foi imunizada. E está chegando também agora à noite a vacina AstraZeneca. Para aquelas pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose, poderão estar direcionando ao Drive-Thru, nesta sexta-feira, dia 13, de 8 às 13 horas. Então, não deixe de vacinar a sua segunda dose contra a Covid, que é a vacina AstraZeneca. Para quem passou pelo local, ficou a satisfação de poder ter participado do evento. O trabalho está muito eficiente, é de grande valia para nós. Essa semana é a Semana da Saúde. Então, estão os coordenadores aqui nesse evento, no qual baseia hoje. Nós estamos tendo a ferição de pressão, nós estamos tendo a vacina, a influenza da gripe. Estamos tendo também a parte ali de nutricionista. Então, isso é de grande importância para nós. O valor da saúde é muito importante para nós. Então, Nanu, que está de parabéns, vocês da Três Fronteiras, está de parabéns por promover esse evento juntamente com nós aqui da saúde. Muito obrigada a vocês. Muito demais. Hoje é o Dia Internacional da Saúde, um evento desse aí. A Matel não podia ficar de fora, vir prestigiar o evento. Muito bacana mesmo. Estão de parabéns os organizadores aí. Obrigado. Obrigado.